Música Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz falando, estamos de volta no Rust com o Sam, fala Sam E aí galera, beleza? Tranquilo? Bom galera, é o seguinte Estamos aqui no market Tem um helicóptero ali Nós estávamos farmando aqui Quando o meu jogo crashou E aí um bandido saiu correndo atrás do Sam Que nem um insano Quase matou ele O vagabundo cara de pau Estava armado Achei bala, achei bala Luiz Tem que voltar para casa, agora achei bala mesmo Achei bala, cara Estou aqui mais para frente Estou aqui mais para frente Estou voltando para casa, estou do lado do rio Achei umas balas de fogo Balas incendiárias Galera, eu estava farmando esperando o Luiz voltar E o cara começou a atirar em mim Perseguindo, me deixou com 10 de vida Pistola Achei uma pistolinha Aí sim, cara Já estávamos ficando nervosos Olha lá, velho Eu vou levar para casa Pistola mesmo ou revólver? Ah, revólver Revolver Não é uma pistola Aqueles Como é que fala? Um 38, sei lá Revolver O que está escrito no meu nome? Mais bostinhos Eu acho que é mais bostinha Mais bostinha, cara Revolver, mais bostinha Tá bom Melhor que nada A gente dá para andar com ele, cara Aí os caras que eu estava atirando em mim Aquela hora eu podia puxar a pistola e já Vamos estudar, cara Primeira coisa que a gente vai fazer Vamos ter que estudar essa pistola Porque precisa aprender a fazer bala também, né? Ou não? É Mas temos, acho que, suficiente para estudar as balas Eu não vou fazer mesa nível 2 Só se ele precisar Se ele falar Ah, precisa mesa nível 2 Aí sim Então eu estou voltando para casa, Sam Antes que esse helicóptero resolva mudar o curso dele Ih, eu acho que ele está na minha cola, velho Não, não vai estar na sua cola, não Não? O vizinho está procurando quem está passando, cara Eu estou aqui no rio Na beira do rio Nossa, os vizinhos estão nervosos aí, cara Ei Ei, vizinhos Acho que eles foram buscar o airdrop E voltaram É Caraca, os caras estão trabalhando como? Sem parar, hein, velho Sonamente, hein, velho Mas vamos lá É, guarda as coisas aqui Caraca, eu levei um susto aquela hora Que o cara quase me matou Eu estava com 323 negócios aqui Você está louco, velho Nossa, precisa de workbench nível 3 para fazer essas balas, cara Aí é complicado, hein, cara Complicadinho Passando aqui do lado do morro Já estão ouvindo tiros aí, cara Não é você não, né? Não, não Estou bem escondido Eu vim por trás do morro aqui Não, mas os vizinhos estão de boa Eles me viram e não me... Mas eles foram lá buscar o airdrop Caramba, cadê a nossa casa? Acho que eu passei reto A casa do vizinho está ali Passei reto, velho Nossa, do lado dos vizinhos Perdi a reta de cara O prumo Próximo de casa Passei agora perto dos vizinhos Eu tinha errado o caminho de casa Passei no lugar errado Ô, louco Eu estou tomando tira, é isso? Ah, eu sei que está atirando Vamos ver o que é o... Acertou aí Ah, agora eu tenho pistola Olha aqui, ó Aqui, o revólver Ó Esse sim Não é para atirar com ele É para treinar lá Tá vendo o que? A mira aqui Você pôs um alvo Você treina Caraca, velho Você levou a sério o negócio Da galera me zoar, né? Aí, ó Tem que acertar a amarela, hein? Oh, 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 oh Ele não se mexe Ele não se mexe Mas dá para treinar a mira aqui Vai Vai Mas de longe, cara Porque eu sou Robin Hood Ih, falhou Mais pra cima Passo por cima Nossa Três frestas ele vai pro saco Vamos guardar a pistola, vamos? A gente tá aqui treinando Vem um maluco Aí Eita Tem coisa pra estudar ela? Já quer estudar? Vou pôr aqui e você estuda, tá? Pistol Pistol Aí, agora dá pra estudar até a bala dela Uau, baratinha, cara 75 E 75 pra estudar, cara? Aí, você viu? Easy, peasy Agora estudar as balas 75 também Tu tem quantos scraps aí? Eu já pus aí tudo Tinha uns... Aqui? Dentro? É, uns 70 Beleza, sei lá Beleza, agora a gente sabe fazer pistola Pera aí Acho que vai precisar de metal Talvez madeira Não sei, vamos ver O que vai precisar? Que que é esse troço aqui que eu peguei? Que que é essa coisa? Metal pipe Ixi, como é que eu vejo o nome dela? É só clicar? Tuna Can Lamp Que que é isso? Ah, é pra pendurar lá no muro Igual aquelas que que é Tá pendurada Tum, tum, turum, turum Deixa eu guardar as coisas aqui embaixo Esses baú aqui Ó, não Aqui tem uma armadura Armadura Gordura Tutu, turu Veja bem Agora precisamos fazer Balas Também Falando polvor Já não sei mais onde que a gente guarda mais nada Tinha um baú que a gente guardava treco aqui Eu acho que você pôs lá em cima É, bodei tudo lá em cima Treco de metal, essas coisas Guarda e tudo lá em cima, cara Essas trequinhas aqui O que mais? O que que é essa porta aqui? Wood shooter, sei lá É uma porta de madeira, né? Que? Uma porta de madeira É, vai ser tão fácil A gente A gente fazer A mesa Segundo Nível 2, não Não vai ser tão fácil Assim, não É, cara O que que precisa? O que que precisa? O que que precisa? De... Daquilo próximo? É, mas a gente tá achando coisas pra estudar E... Ferrou É, tem que pegar uma hora E parar de fazer isso Ah, mas as vezes aparece uma arma boa E tu não estuda Já era, né, cara? É, sim É intenso Aqui, sua pistola Aqui, ó Pode ficar contigo, velho Se eu tiro é melhor Não, fiz duas Fiz duas Acho que eu tava Vou ficar andando sem pistola agora não Beleza Oh, caraca, maluco Vai, só pra testar mesmo O que eu falei? Nossa Eu irritei ele, hein, velho Só pra testar E balas? Como é que faz aqui? Balas eu tô fazendo já Ok Fazendo as balas Tem que fazer gunpowder primeiro, né? Tem que esvaziar um pouco o meu inventário Tá fudido aqui Beleza Sufuro mais charcoal, né? É Beleza Beleza Agora a gente tá calmo, galera A gente tá nervoso Porque eu não morri naquela hora E aí, aí deu certo Nossa Eu não consegui trazer Eu tava com 300 scraps, cara Tá louco Nossa Muito zigue-zague E eu fiquei deitado no chão A sorte que o Que o Sam tava ali Na providência Deveu o cara pra longe Isso, a gente precisa pegar sufuro, né? Sufuro já fiz Já fez? Já pegou? Eita Tem tiro aqui, hein? Será que é mais um vizinho? Deve ser Agora vamos lá Amo Vai, carne de urso Cozinha logo, cara Os vizinhos fizeram uma ponte aqui Você viu? A ponte eu que fiz Você que fez essa ponte? Em todos os pontos? Uhum Não em todos Fiz dois Fiz uma, na verdade, de pedra Essa aqui do lado de casa Uhum E eu caí de cara Na hora que eu ia beber água Com eles? Hum, não Eu fui beber Vim aqui pra baixo beber água E aí Eu não queria me molhar E aí já viu, né? Sou um pouco atrapalhado Caio de cara Quase me afogo E tomo água Eles tem que fazer Uma churrasqueira E colocar lá fora Pra convidar os vizinhos Pra almoçar Ou sei lá O vizinho tá em cima da casa dele Lá, cara Ele tá olhando Só quem passa Eu tenho certeza Que foi ele que atirou Agora A gente escutou o barulho Uhum Ele tá em cima do telhado dele Com uma arma na mão Provavelmente, né? Atirando Ah, sempre ele tá lá, né, cara? Vigiando, vigiando Certo, tem um vagabundo Rodeando por aí, cara O cara aqui atirou em mim Tem um vagabundo Rodeando por aí Que Tá nervoso Queria voltar pra lá Pra ver esse maluco aí Matar ele E agora Vamos fazer o que? Você tá cozinhando o que? Comida Tô fazendo umas carnes de urso aqui Só pra cozinhar mesmo Pra não estragar Na verdade não estraga mais Tô esperando fazer as balas Aproveitar pra comer também Vem aqui Carlinhos de urso Enche muito a vida, cara Enche pra caramba Vai lá, ô churrasqueira Que demora, velho Aí Beleza É O que eu queria fazer Nossa Que demora, velho A gente precisa achar Lanterna também, cara Pra colocar nas armas A gente ia achar uma lanterna Seria uma boa Tem que sair pra rua Comida aqui Ah, tem que sair agora Não tem que ficar em casa não Não dá pra ficar em casa não E tudo se faz lá fora, cara Eu já vou indo pra lá, só Vou lá na rua do vizinho Lá da Do comerciante Pode ser? Tô só indo junto Lá é Lá é Easy Peasy Lá é É Easy Peasy Tem vagabundo aí Não, pode até ter o vagabundo Mas o vizinho tá de olho Então Acho que é fácil, né? Aqui, aqui Aqui Pega e coloca na sua Na sua arma Silenciador Se tu quiser pegar Alguém pelas costas Igual o cara fez comigo, cara Começou a atirar de longe Com Com silenciador Deixa eu ver Aí, velho Nossa senhora Você não tava com uma dose De duplo cano? Mas não faz nada Doze é só de perto Ah Olha lá Olha os vizinhos lá em cima Os dois, cara Tão ali monitorando Mas eles conhecem a gente Espero Gosto de ter uma pistolinha Os dois peladinhos lá, cara Os dois Lá eles vêm de peladinho, né, cara? A gente andando de pistolinha A gente super feliz Achei o revólver Achei o revólver Achei o revólver As vezes a gente farma uma meia hora Uma hora É pouco Mas não aquela coisa, não Muito pouco Acho que a gente quer mostrar a evolução inteira pra vocês Fica bem complicado Fica bem complicado Isso aqui Não dá pra ficar o dia inteiro também aqui, né? Não, não tem jeito E também a gente, a nossa série Ela tem um horário específico pra sair Então não 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 adianta Fazer 50 vídeos Tum, tum Ela recicla tudo Aqui tem bastante coisa, velho Bastante barril O vizinho deve ter desconectado Porque ele não pegou nada Então toma surra Daqueles caras lá Ele desistiu de ficar no servidor Eu vou botar depois aí Não, mas assim Há de se destacar que os caras assim Eles estão lotados Mas eles estão deixando o pessoal jogar Ah sim, fair play, fair play, cara Eles estão lotados Assim, ó Tô cheio de coisa Mas farm aí Entendeu? Ele não tá matando A gente Pra não deixar É que é treta de verdade Não é aquele cara Eu tava Luteando e Agora eu tenho que voltar pra casa, cara O que você achou aí? Achei a trap Aquela shotgun que tu coloca Ela atira no negócio Ela atira nos caras que não tem autorização do armário Eita O que que tá atirando? Você tá voltando pra casa? Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui As suas balas Opa, valeu Eu vou lá Eu vou lá Dar um pouco de reciclada Porque eu peguei bastante coisa Vai lá Vou continuar pegando as coisas aqui Não sei o que que é isso aqui Achei outra, cara Achei outra Trap, cara Semi-automatic body Pode jogar fora A gente não tem semi-automática Nem sabemos fazer Opa Isso aqui, o que que é? Madeira Bujão de gás Os caras estavam atirando em quem, cara? Pode ser o vizinho vendedor do comerciante, né? O pessoal vai me xingar Achei Não arrasta, tio Você liga muito pro pessoal Eu te falei Esses jovens dinâmicos Eu não dou bola pra eles Não tô dizendo Que eu não tô lendo os comentários, galera Eu leio os comentários Estão valendo O resto que fica de mimimi dia inteiro Não é Na verdade, eu acostumei, gente Puxar Eu reciclo na hora Eu acostumei puxar Eu sei que demora mais Mas costume Eu faço muito reciclagem no meu canal Eu já não gosto de reciclar não Eu precisei reciclar dois hoje Mas não gosto Sabe o que você faz com dor no coração? Você fala Porra, velho Tadinho Tu queria ser reciclado mesmo, né, cara? Mas tem pessoas que pedem pra serem reciclados, galera Não consegue ficar de boa assistindo Nossa, que lag, velho Moisés não consegue Moisés não consegue Moisés não consegue Não consegue, não consegue, não consegue O que que é isso aqui que eu peguei, cara? O que que eu peguei, velho? Clica lá e vem o nome Nossa, a escada de madeira Esse aí é boa pra raidar, cara É? É? Pra subir? É, cara Então eu vou guardar Eu ia reciclar Essa porra Reciclar não Isso aqui a gente tem que estudar Então, tá bom Você tá onde? Eu tô mais pra cima aqui Aí Por que que o baldele tá por lá fora? Do vizinho? Porque ele quer que a gente pegue alguma coisa, velho Ele tá Ele é bonzinho Não, tá com cadeado o negócio dele Mas tá pra fora, cara Que bom que ele colocou cadeado, se não Vou reciclar meu machado quebrado Agora reciclo tudo, cara Essa é uma boa, cara Nossa Recicla calça Deixa eu reciclar aí também Eu vou voltar Eu tô com umas coisas pra reciclar Tum, 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 tum Essa porra aqui não quebra Você já tá reciclando corda ou não? Corda? É pra reciclar Corda? Não Corda não recicla não Precisa pra fazer coisa Tá bom Reciclando violão Violão? Não, eu vou deixar pra você Você que gosta de... Que gosto de música, né? Amanheceu Mas já amanheceu faz tempo Ah, eu vou... Não cabe o violão, velho Nossa senhora Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa, hein, cara Eu já reciclo isso Vai lá Então eu tô com um negócio aqui Que eu quero levar pra casa As traps Reciclar essas coisas aqui O que mais? Ah, isso aqui não, velho Nossa senhora Tum, tum Isso também não reciclo Aí, um dia de reciclagem, hein? Um dia de reciclagem Agora eu vou pôr meu violão aqui Amanheceu E achamos revólver também, né, cara? Ah, agora sim, né, cara? Agora estamos armados Um pouco perigosos Ah, eu tô cheio também Vou voltar pra casa Eu vou estudar esse negócio da trap Mas eu não vou ficar dando mole De passar na frente dos vizinhos, não Eu acabei de passar ali, cara Então, de boa Nossa, 250 Tá de sacanagem, cara Mas fazer o que? Tem que estudar mesmo? Merda aí Hum, hum Estão e Gunpowder. Por que ele chegou a Gunpowder? Por que eu usei tudo? Derrota em cara. Eita cara. Eu usei toda a pólvora que a gente tinha. Tem que estar do lado da Mark Bench. Não pode... Tá bom, estou do lado da Mark Bench. Aí, é esse negócio aqui. Vem cá ver. Vem cá ver. Pera aí, só um segundo que vou fechar as portas. O que é isso aí? Se alguém vier correndo atrás da gente e derruba aqui na porta, ele não pode pegar seu loot. Porque ele vai tomar daqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Tanto sopa. Tô peladão. Causa trap, cara. Fica rebolando aqui, ó. Causa trap, velho. Vem atire em mim. É, acho que GG pra hoje, hein, cara? GG. Avançamos pra caramba, hein, galera? Com certeza. Aí, falou. Vou fechar a porta aqui. Pode fechar. Bom, galera. É isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aí, não esquece sempre de estar acompanhando nos dois canais, tá? Deixando aí sempre o like do seu favorito no vídeo. Sam, valeu, meu querido. É nóis. Grande abraço, galera. Isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Até mais.